Bom dia a todos, bom dia deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Acelia, deputado Fred, está reaberta a sessão. Está certo. Bem, a gente tem, vou começar pela ordinária, a gente tem uma extraordinária que foi até objeto hoje na imprensa e tal, um tema bacana, importante, fundamental nesse momento, mas começar pela ordinária, que tem matérias que estavam suspensas e a gente trazer de volta algumas que estavam com pedido de vista. Bem, passo ao projeto número 1 da pauta, é o PL 4350 de 21, de autoria do deputado Chico Machado, que determina que o agressor de animais arque com as despesas públicas que envolvam os animais vítimas de maus-tratos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecerem pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o item 2 da pauta, o PL 5237 de 21, de autoria da deputada Zeidan, que autoriza a criação do Programa Estadual de Microcrédito para Melhorias Habitacionais para Habitação de Interesse Social. Parecerem pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 3 da pauta, PL 5759 de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que institui a política estadual de incentivo e desenvolvimento do tiro esportivo no Estado do Rio de Janeiro. Parecerem pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, o deputado Luiz Paulo, cumprimentando a deputada Verônica. Sr. Presidente, aproveitando o incêndio, chamar a atenção de V. Exª, no item 2, quando o senhor deu constitucionalidade com emenda, o senhor aproveita a sua emenda e corrige o último artigo, revogando-se as disposições e o contrário. É, já está aqui até grifado aqui. Com emendas. Emendas. Com emendas para corrigir no substitutivo essa... Mas quanto ao outro projeto, que é o 2, na pauta, o 3, da deputada... Alana Passos. Alana Passos. Não está aqui na pauta, mas eu tinha apresentado, quando pedi vista, um voto acatando as emendas e acrescentando uma emenda supressiva ao inciso 3º do artigo 3º, que eu vou ler aqui. Estou abrindo aqui o projeto para poder ler o inciso 3º do artigo 3º. É o de custeio? É o de custeio de atletas? Eu estou abrindo aqui. Me parece que sim. É que eu não estou com o projeto aqui. Você tem aí ou é lá? Tem. Eu só tenho na mão? O inciso 3º do artigo 3º é auxiliar o custeio necessário para a atuação dos atletas nas competições nacionais e internacionais. Sra. Presidente, não tem dinheiro para pagar a folha? Oito bilhões e meio de... Não, eu concordo. Suprimir o artigo... O inciso 3º. Incorporar a sugestão de V. Exª, aliás, a emenda de V. Exª, para suprimir o inciso 3º, até porque a gente já tem o Bolsa Atleta, que se for o caso do atleta se enquadrar no que está disposto no Bolsa Atleta, ele tem direito a qualquer tipo de Bolsa, financiamento, E também não valeria a pena você direcionar só... Só para uma modalidade. Uma modalidade. Perfeito. Então, acatando aqui a sugestão do deputado Luiz Paulo, para incorporar a emenda supressiva ao inciso 3º do artigo 3º, suprimindo, por consequência, do PL. Então, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 4 da pauta, o PL 6.722, de autoria do deputado Noel de Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a implantar polos regionais de proteção à fauna silvestre e doméstica e dar outras providências. Parecia pela constitucionalidade com emendas, mas queria ouvir o deputado Mink, a respeito da matéria em discussão. Na verdade, a fauna, durante algum tempo, era exclusiva do IBAMA. Depois, houve uma lei mudando. Inclusive, o deputado Luiz Paulo fez uma lei sobre a questão dos pássaros, etc. E isso passou também para o estadual. Então, outra coisa. Atualmente, o centro de triagem de fauna, que é apreendida em ações quanto ao tráfico de animais silvestres, etc., está periclitante. Então, embora seja um projeto bem antigo, ah, bom, nem é tão antigo assim, é de 22. Um projeto do deputado Noel de Carvalho, eu vejo importante, porque ele está autorizando o Poder Executivo e, realmente, isso é de bom tom. É de bom tom, tanto para a fauna silvestre quanto para a fauna doméstica. Eu acho bacana o projeto do deputado Noel. Perfeito. Não sabia que o deputado Luiz Paulo tinha sido autor da Lei dos Pássaros? Passar e forma. Não sabia da sua vocação como botânico, mas como ornitólogo. Ornitologia, eu desconhecia essa faceta do deputado Luiz Paulo. Presidente Amorim, não há limite. Não há limite para a atuação do deputado Luiz Paulo. É que há um desconhecimento, senhor presidente, da sociedade do que que seja o criador amador de parceriformes. Porque todos nós queremos os pássaros fora da gaiola. Essa teoria, verdade, ela cai por terra porque determinadas espécimes, como, por exemplo, culheiro, bicudo, entre tantas outras, elas só existem porque são os criadores amadores que preservam, porque senão ela já tinha sido extinta. E é muito curioso você dizer assim, solta o pássaro doméstico, se só soltar o pássaro na natureza, daqui a três, quatro dias ele morreu. O problema de aclimatizar o pássaro é por uma série de tentativas, com acompanhamento, etc. Então, há que se proteger os criadores amadores, porque esses pássaros podem ter um valor comercial muito grande. Então, se você cria e protege a criação, a lei da oferta procura. Se você não incentiva, esses pássaros passam a ter um valor altíssimo e aí as raras espécimes que estão soltas vão ser pegas. Aí mesmo que extingue de vez. Além da clandestinidade, não é? Então, parabéns. Até o Carlos Mink conseguiu, à época, concordar comigo. Você veja como é que não foi fácil. Mas a gente fez emendas, chegamos a um acordo bom. Perfeito. E apesar que tinha uns deputados que confundem Culeiro com Pardal. Pois bem, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, perguntam como estão aprovados. Item 5 da pauta, o PL 268 de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que cria o programa Escola Amiga das Mães, na rede estadual de ensino no Rio de Janeiro. Havia um pedido de vista para o deputado Luiz Paulo na 17ª reunião ordinária. O deputado Luiz Paulo voltou com o voto, não? Votei, foi entregue, não foi? Não, não, sim, mas não foi entregue, mas eu estou votando. A senhora vai propor a supressão de alguns artigos, não é? Estou propondo a supressão de três emendas, dos artigos 4º, 5º e 6º. Isso que eu ia dizer. O 4º tem várias questões ligadas à pandemia, que já estão completamente superados. O parecer é constitucionalidade com emendas. Então, dá constitucionalidade com emendas, aceitando as sugestões aqui do deputado Luiz Paulo, que é justamente a supressão do 4º, 5º e 6º. Exatamente. Muito bom. Pode ser essa a forma de falar? Pode, claro. Perfeito. Então, não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o 6º da pauta, 1739 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, a livraria e papelaria ao Livro Verde, situada no município de Campos dos Goitacazes. Parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 7º da pauta, o PL 2112, de 2023, de autoria do deputado professor Josemar, que institui a reserva mínima para a contratação de profissionais negros, indígenas e quilombolas nos entes de atividade audiovisual que menciona e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Presidente. A TV e o Globo já estão obedecendo. Presidente. Quem vê a novela depois do Jornal Nacional, para discutir a deputada Célia. Muito rapidamente, não é nem para discutir, é só uma observação na emenda, na redação da emenda 2, tem que fazer uma pequena retificação, porque tem, numa das, na redação está assim, pelas as. Está certo. Perfeito. Para retificar o texto. Terri Paixão. Absorvido. E tem uma retificação também de 20%, que foi discutida com o próprio autor. Terri Paixão. 20% de contratação dos profissionais. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao bloco de relatoria do deputado doutor Serginho, que não pediu para retirar de pauta. Portanto, pediu para retirar, não. Então, vou, passo a ler o parecer dos projetos de relatoria do deputado doutor Serginho. Trata-se do PL, item 8, da pauta 1643 de 2019, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 5 de 19, que institui a Ouvidoria Especial sobre Violência Obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 9 da pauta, PL 1646 de 2019, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 5 de 19, que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada, obrigadas a permitir a presença de acompanhante indicado pela parturiente. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Presidente. Eu estou vendo aqui, antes de passar a palavra à deputada Verônica, mas tem prejudicabilidade, em que pese ser um PL de autoria de uma comissão parlamentar de inquérito, que é muito nobre, mas, no entanto, há prejudicabilidade em razão da Lei 7.191, de 16, da Lei 7.314, de 16 e da Lei 9.878, de 22. São três leis que tornam o projeto, ao meu ver, prejudicado, em que pese o parecer do deputado doutor Serginho. Então, eu vou apresentar aqui o voto pela prejudicabilidade, porque, de fato, são três leis, a gente tem preservado a autoria, já são três leis vigentes. Então, é nesse sentido que eu vou dar um voto, na verdade, um voto divergente, mas que passa a ser um único... Eu vou apresentar o voto como a gente tem feito, apesar de um relator não estar aqui, mas vou apresentar a divergência. Deputada Verônica. Não, presidente, era isso. Nós também identificamos aqui a Lei 9.238, que modificou a 7.191. Vossa Excelência, corretamente, já fez o apontamento. Era exatamente isso. A matéria é exatamente a mesma. E ainda tem outra aqui, 9.238. Que modifica a 7.191. Presidente. Deputado Luiz Paulo. A não ser que eu esteja enganado, eu não estou conseguindo entender o seu voto divergente. O senhor é o relator? Não, o deputado doutor Serginho é o relator. Deputado doutor Serginho. É. É o bloco de projetos, o 8, o 9 de relatoria, deputado doutor Serginho. É que ficou no pé da página, não via de jeito nenhum. O senhor tem razão, me perdoe. Então, fazendo como a gente tem feito, não obstante quem está proferindo o voto não estar presente, a gente faz a leitura do voto, mas, havendo aqui um outro voto divergente, o voto é apresentado também. E a gente coloca em votação ambos. Se for aprovada a prejudicabilidade, eu passo a ser o autor da prejudicabilidade e o projeto vai para arquivo. Então, eu vou colocar em votação, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Verônica. Voto com o senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Acompanho a divergência pela prejudicabilidade. Deputado Luiz Paulo. Divergência. Deputada Célia. Acompanho a divergência. Deputado Fred. Acompanho a divergência, presidente. Então, eu também, o voto foi meu, por unanimidade, está prejudicado o PL. Só não tem que ser o relator do vencido. Não, você, você, eu já me designei, relator do vencido. Item 10 da pauta. PL 4209 de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a implementação do programa Tatuando pela Vida, no sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro, que possuam serviços de saúde relacionados ao câncer e ao tratamento de queimaduras. O parecer de autoria do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emenda. Tem discussão. Senhor presidente. Eu queria aqui elogiar o deputado Marcelo Dino, porque ele apresentou esse projeto em 21. São dois anos. E, a partir desse último ano, de 22, esse tema ficou absolutamente relevante. Eu já vi muitas matérias televisivas e jornalísticas sobre esse tema e acho ótimo que a tatuagem é uma moda que está aceita pela sociedade e é uma forma de tirar as marcas de queimadura e de cirurgias, etc., etc. Eu gostei muito da proposta. Presidente, muito rapidamente, eu só queria que fosse observada a lei da deputada Eloneida Studart, de 2003, a lei 4102 de 5 de maio de 2003, que determina o procedimento para a realização de cirurgia plástica reparadora da mama nos casos em que menciona e da outras providências no seu artigo primeiro, fala de pigmentação. Eu até entendo que a lei do deputado Marcelo Dino é um pouco diferente, porque ela tem um pouco uma amplitude. Essa aqui é da mama e a outra é um pouco mais ampla. Mas queria fazer aqui essa observação muito rapidamente. Na esteira, se isso me permite, tem um PL, inclusive, da deputada Índia. Junto com o Marcelo Dino hoje, que é ampliando os horizontes da própria 4102. Só que tem que este anterior ao outro, salvo erro de memória. E assim, é um programa, a gente tem respeitado o programa também, a observação da deputada Verônica é pertinente, mas é um programa mais amplo, distinto, a lei da deputada Eloneida é específico, muito meritória, mas específico para a questão do câncer de mama. fala genericamente sobre o câncer e inclui o dispositivo sobre a reparação com pigmentação. Mas a do deputado Marcelo Dino fala especificamente da tatuagem, cria um programa mais amplo, fala de queimadura. E transcende para queimadura, como lá a Igor, qualquer outra cirurgia que... Na verdade, eu estou reconhecendo a distinção, mas eu quis fazer a menção. Não, não, foi pertinente, pertinente. É pertinente, até porque está na pauta o projeto... Pertinente e agradeço a V. Exª, deputada Verônica. É da Índia com ele. De qualquer forma, em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, perguntam-se a comissão, aprovado. Mais uma vez, parabenizando a todos os envolvidos aí, tanto a deputada Eloneida Stuart, mas o deputado Dino e a própria deputada Índia, que está fazendo o projeto em pauta, aprimorando a lei 4102. 11 da pauta é o PL 6159, de 22, de autoria da deputada Renata Souza, que cria o dossiê Diversidade e Inclusão no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. O parecer foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 12 da pauta, PL 6403, de 22, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre os contratos celebrados entre os entes públicos e as empresas de transportes coletivos de passageiros e da outras providências. O parecer do deputado doutor Serginho foi pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estou apresentando um voto separado pela constitucionalidade com emendas. Estou modificando o artigo 1º, o doutor Serginho também está, mas suprimindo o artigo 3º e 4º, porque nós não podemos legislar sobre as linhas municipais. A gente está roubando as prerrogativas dos senhores vereadores de todos os municípios. Perfeito. Perfeito. E o 4º também é nesse sentido, não é? O 4º é nesse sentido. É, mesmo as duas são nesse sentido. Muito pertinentes. E o... E o entanto é municipal. Eu até tendo aqui a votar com vossa excelência, deputado Luiz Paulo, mas aí é um questionamento que entendo que pode ser objeto de discussão nossa, em que, pese não podermos legislar sobre contratos de concessão relacionados à competência municipal, mas me parece que a gente pode dar linhas gerais para futuros contratos, para que, no âmbito do Estado inteiro, nos 92 municípios, por ocasião da celebração dos referidos convênios e contratos, eles passem a adotar aquilo que a gente preconiza. Se a gente... Existem leis aqui sobre a questão do lixo, por exemplo, que é de competência municipal, mas que a gente cria regras para achar... Vossa excelência me permite, presidente Amorim, rapidamente. Eu te ajudei também. Deputado Mink, Verônica e deputado Luiz Paulo. Eu, em leis, pegando o vosso exemplo do lixo, eu tomei cuidado, quando eu aprovei leis sobre isso, dizendo o seguinte, aprovando como uma diretriz geral a ser seguida, respeitando a autonomia municipal. Então, fica claro que é uma diretriz geral, ou seja, que essa diretriz será adotada por cada município dentro da sua autonomia de fazer, como entende, tem competência. Vossa excelência legislou sobre o lixo. No caso, e foram sancionadas. Tem uma lei de minha autoria sobre o necrochorume em relação a sepultamentos, cemitérios. Também nessa linha. Que é competência municipal, mas cria regras gerais que o município tem que atender. Essa expressão, uma diretriz geral a ser seguida, respeitando a autonomia municipal, foram sancionadas porque é uma expressão que, de alguma maneira, combina a diretriz com a autonomia. Perfeito. Deputada Verônica. Presidente, muito rapidamente, primeiro, concordar aqui com a argumentação do meu colega Mink, também acho isso, sem invadir a competência da municipalidade, aquilo que vereadores e prefeitos têm a prerrogativa de fazê-lo, mas é possível que o Estado do Rio de Janeiro crie uma legislação que deixe claro que não está invadindo competência, mas que a gente compreende que, no Estado, e tem uma coisa do mérito desse projeto também que me mobiliza. Quer dizer, tem um cem número de pessoas que reclamam que o motorista tem que fazer aquela dupla função, que é atender o passageiro e, ao mesmo tempo, dirigir. Eu, por princípio, sou contra essa dupla função. As empresas de ônibus têm um bom lucro, muitas delas ganham repasse dos governos locais, então, não custava nada dar um bom atendimento aos passageiros. Então, eles retiraram visando o lucro. Então, tem uma coisa do mérito do projeto e tem uma coisa da legalidade. Então, primeiro, o mérito me mobiliza, nesse aspecto que eu acabei de colocar, e, do ponto de vista da legalidade, eu acho que a argumentação do deputado Mink me convence. Quer dizer, se a gente puder não invadir a competência, estabelecimento de regra, que no Estado do Rio de Janeiro a gente quer coletivos, que transitem e que atendam ao passageiro com segurança e que não invadam a competência da municipalidade, porque eles que vão fazer o regramento. Acho que a gente já deve ter alguns exemplos aqui de leis no Estado que tratam dessa forma. É isso. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, este é um tema recorrente na Assembleia. Eu já devo ter participado de umas 10 audiências públicas aqui no Parlamento quando tiraram o cobrador dos veículos. Evidentemente que essa dupla função é horrorosa. Você cobrar e dirigir. E você perder um posto de trabalho. Mas nós não estamos discutindo mérito. O mérito, eu voto a favor, 28 vezes em 27. O projeto fala em GPS. Claro, também no artigo 5º, salvo de memória, é quase o vovó viu a uva os ônibus terem GPS. É quase o vovó viu a uva os ônibus terem ar-condicionado. É quase o vovó viu a uva. Você ter nos ônibus assentos especiais para terceira idade, deficientes, etc. Tudo isso é ótimo no mérito, mas é invasão de competência. É invasão de competência. Eu estou analisando aqui forma. E esse projeto, não foi apresentado de forma assim, traça ou dispõe sobre diretrizes gerais sobre o transporte. Não está falando disso. Está falando que tem que cumprir. Está impondo regras. E está invadindo a competência do município. Ora, se eu sou vereador, e prezo muito as câmaras de vereadores, eu quero legionar sobre o transporte do meu município. e não ficar sob a batuta de leis criadas pelos deputados, que muitas vezes... Diretriz é uma coisa, ser obrigado é outra. Porque tem a diferença. Quando eu traço diretrizes, diretrizes norteia, mas não quer dizer que precisa ser cumprido. Porque as realidades dos municípios são distintas. Tem município pequeno, senhor presidente? Se eu falar aqui, qual é a vida útil de um ônibus? Em tese, é no máximo sete anos. Se me permite uma parte, o exemplo de vossa excelência é muito pertinente, porque tem lei federal estabelecendo regramento para transporte público urbano, determinando vida útil de frota. é um exemplo que a legislação federal o tempo inteiro adentra na competência municipal, criando regra para que sejam atendidos municípios. A excelência me concede um rapidíssimo a parte. Já, dois, é só fechar o raciocínio. E se a gente trocar contrato por diretriz? Mas deixa eu ficar... Deixa eu só... Vou chegar aí, mas fechar o raciocínio. A vida útil não é algo que seja uma perfumaria. Porque a vida útil, quando eu defino que é sete anos, vai afetar o cálculo da tarifa, porque você vai entrar com amortização. No fim dos sete anos, aquele veículo está amortizado e a empresa tem que comprar outro. E eu já tentei diversas vezes e jamais consegui... Pensa bem, senhor deputado, presidente. Se a amortização do ônibus está dentro do valor da tarifa, quando passou os sete anos, de quem é o ônibus? Seria do estado ou do município, mas não é. É da empresa. Aí ela vende, ele tem um valor residual. Vende para quem? Para um outro município que aceita, por exemplo, vida útil de 10 na sua autonomia. Porque é um município pequeno. Então, esse é um tema que, apesar do mérito, aí eu entro com a sugestão do Mink, se fosse mexer no capo, te dizendo que está criando diretrizes gerais, etc. Mas, obrigatoriamente, nós não podemos fazer isso. A peculiaridade é diferente em cada um dos municípios. Rio das Flores tem um tamanho, a cidade do Rio de Janeiro tem outro, a Niterói tem outro. Eu posso fazer uma sugestão, deputado Mink? Vossa Excelência tem a palavra novamente? Eu confesso que eu não estou nem adentrando no mérito, nem li exatamente os pormenores do projeto. Fala especificamente ali essa questão de isolar o motorista. Então, nem adentrei nos pormenores, porque pode ter razão no mérito ou não, vou votar a favor no mérito ou não. A discussão aqui é sobre a nossa capacidade de apontar diretrizes. Se vossas Excelências aceitarem e ser um entendimento nosso, da CCJ, a gente mantém o parecer do deputado doutor Serginho, com emendas e adapta o texto com a sugestão do deputado Mink, apontando sem invadir a competência municipal, chega a um consenso do texto. Pode ser dessa forma, deputado? Até para criar um hábito de fortalecimento nosso, que a gente possa legislar, apresentando diretrizes em diversos campos. Pode ser dessa forma, deputado Doutor Serginho? Pode ser. Então, eu tenho o direito de sonhar, de acabar a minha vida pública como vereador, deputado. Com o meu voto, inclusive. Então, pode refazer o parecer com a consenso do deputado Mink, com emendas, para ajustar o texto. Pode ser. Inclusive com a assessoria do deputado Dionísio. Perfeito. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam o parecer pela consenso do deputado Mink com emendas, permaneçam como estão, aprovado. 13. PL 531 de 23, ainda de relatoria do deputado Doutor Serginho, PL de autoria da deputada Gisele Monteiro, que dispõe acerca do fornecimento de certidão de recusa de atendimento ou documento de igual valor aos usuários da rede pública estadual de saúde, na forma que especifica. Para parecer, deputado Doutor Serginho. Aparecer pela condicionalidade com emenda, transformando o projeto em autorizativo. Sr. Presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Vou pedir para aumentar o som aqui do doutor Serginho. Cadê? Deputado Luiz Paulo. Eu queria solicitar a vossa excelência, se fosse possível. Eu acho que esse é um projeto sensível, porque, veja só, dispõe acerca de fornecimento de certidão de recusa, de atendimento ou documento de igual valor aos usuários da rede pública estadual de saúde, na forma que menciona. Eu fico, assim, com algum receio, Doutor Serginho, de isso ser uma burocracia que possa, de alguma forma, levar ao constrangimento aos servidores da área da saúde. Porque é difícil acreditar que um servidor de livre-arbítrio, ele queira recusar um atendimento. Se ele recusa um atendimento, há uma motivação. E esta motivação... Ou é, não tem medicamento, não tem médico, não sei o que tem. Então, eu fico... E veja só, quem vai dar o documento não pode ser o servidor, vai ser que você é a chefia do servidor. E o que é de forma imediata naquele instante? E, se não der, aí vai mandar processo administrativo, inquérito? Eu tenho essa preocupação. É claro que o Doutor Serginho, no seu voto, ele minimizou o problema, porque ele autorizou o Poder Executivo a implantar o fornecimento de certidão. Na verdade, deputado Luiz Paulo, no mérito, eu não vejo muita eficácia na forma como foi feito o projeto de lei. Mas, no aspecto de constitucionalidade e juridicidade, também não há nenhuma injuridicidade no aspecto. Acho que existem outras modalidades que a tecnologia, inclusive, permite, que é o registro de uma ocorrência de maneira online, enfim, evidenciando aquilo que abriria depois uma ouvidoria para o caso, teria ali, de alguma forma, como a pessoa registrar que o servidor se recusou. Mas a deputada preferiu fazer dessa maneira, enfim. O meu levar para o projeto de natureza autorizativa faz com que o Poder Executivo utilize, através de um decreto, uma regulamentação, com instrumentos que deem melhor qualidade para esse projeto de lei. Agora, no aspecto de juridicidade e constitucionalidade, eu não vi nenhum aspecto de injuridicidade nele. Por isso que foi o meu parecer, mas a V. Exª tem toda razão. Mas, de qualquer forma, o deputado doutor Serginho é o relator, ele é líder do governo. Então, eu vou retirar o pedido de vista e eu faço as emendas em plenário. Mas pode fazer. Não, eu faço emenda em plenário, sem problema nenhum. O senhor analisou, só acho que... Se for para corrigir, para ir para o plenário melhor... Mas eu faço no plenário, eu faço no plenário. Se quiser fazer aqui, não tem milíndre nenhum. Sem problema nenhum, faço no plenário. Sem problema. Perfeito. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Cumprimentar o deputado Flávio Serafini. 14 da pauta, o PL 556 de 23, de autoria do deputado Brazão, que autoria o Poder Executivo a instituir o auxílio especial para os servidores públicos militares do Estado do Rio de Janeiro, ativos e nativos e pensionistas que sejam pais e ou responsáveis legais por pessoa com deficiência, na forma que menciona. Para aparecer, deputado, o doutor Serginho. Aparecer pela condicionalidade com emendas, que pese a emenda do projeto falar em autorizativo, existem alguns artigos aqui que o tornavam impositivo. Então, minhas emendas é para que transforme todo o projeto em autorizativo. Presidente, eu estou com o voto separado pela prejudicabilidade, função da indicação legislativa nº 564, de 22, do deputado Marcelo Dino, que eu me lembro que eu até emendei no plenário, que ele botava o nome do coronel, comandante da PM, botava o nome do corbombeiro, botava todos os nomes, quando a indicação legislativa é só para o governador. Deputado de Paulo, tem uma questão aqui que é eminentemente formal, jurídica, que a prejudicalidade seria se houvesse outro PL nesse sentido, uma indicação não confronta a um projeto de lei. Por isso que eu não dei pela prejudicalidade. Eu confesso que é outra discussão importante da gente enfrentar, porque a indicação legislativa vai a plenário também. Olha só, presidente, eu já trouxe isso na reunião passada. Quando é que o projeto é autorizativo? Quando é que é a indicação legislativa? A gente trabalha concomitantemente... Essa era a hipótese de uma indicação, com os dois. Porque esse projeto específico não seria um projeto... Posso fazer um atento regimental? O regimento fala em iniciativa anterior. Pois é, e essa é anterior. Na verdade, ele fala em iniciativa lá do censo e não específico. E a outra foi anterior, é 564 de 22, essa é 556 de 23. Eu acho que é uma discussão importante da gente fazer. Vamos enfrentar a discussão, eu ouvi os colegas aí. Deputado Mink, indicação legislativa prejudica a PL. Olha, eu confesso que eu tenho dúvida a respeito, até pelo seguinte... Não, porque a PL é autorizativo. Eu tenho uma dúvida pelo seguinte, que muitas vezes... Já fechou o nicho. A gente pega, presidente Amorim, a gente pega muitas vezes um PL e dizemos, não, esse PL vai virar uma indicação legislativa. Muitas vezes ele originalmente era um PL que a CCJ deu... Transforma em indicação. Aí depois você diz, não, ela não pode prejudicar porque o outro é PL. Mas muitas vezes essa também era. E foi transmutada. Mas gostei do deputado Luiz Paulo fechando o escopo. Que tem o condão de prejudicar PL autorizativo à indicação legislativa. É, presidente... Seria uma norma... Acho que pode ser um... Se a gente adotar isso para todos, simplifica a nossa vida. A gente deixa ele ter que discutir cada vez. Então me permite um... Vamos fechar essa linha. Porque no fundo, no fundo, né, deputado? Eu penso... Nós, deputados, do seu ponto de vista político, o que a gente sabe e quer é marcar a nossa posição em relação àquele tema. Porque é essa a propositura. E os deputados da base marcam essa posição e vão lá negociar com o governo para que ele mande uma mensagem. Porra, cumpriu a minha indicação legislativa. Então, tanto um quanto o outro cumpre uma função... Mantenha a paternidade política do mundo. Política. Mas, então, se fosse... Então, o MINK faz uma indicação legislativa. No dia seguinte, eu entro com um projeto de lei autorizativo. E eu não estou prejudicado. Claro que está prejudicado. É o mesmo tema, porra. Me permite uma parte, deputado? Deputado Fred Pacheco. Eu sou um entusiasta da economia processual. Eu acho que a gente precisa pensar, primeiro, assim, o que a gente quer? Qual é o objetivo final? O objetivo, independente do autor, né? Pensando no objetivo, prejudica. Se eu tenho uma indicação legislativa com o mesmo tema, se a gente pensar no objetivo, qual é o que eu quero com aquela indicação? Se eu tenho um projeto de lei autorizativo que tem o mesmo objetivo, uma indicação, ela também vai acabar prejudicando o projeto posterior. Se eu mudo o objetivo do processo, que é dar voz ao parlamentar, aí, de fato, é o que o deputado Luiz Paulo acabou de dizer, assim, o projeto autorizativo, ele tem também o sentido de dar voz a um debate. Agora, eu sou entusiasta, como eu disse, da economia processual. Eu acho que o projeto autorizativo, se ele fala do mesmo tema da indicação, ele precisa ser prejudicado. Presidente, só para complementar, como a V. Exª disse, o regimento, ele diz iniciativa anterior, e todas as iniciativas, elas se configuram como proposições, independente de serem projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de resolução, indicações, todas são proposições. Então, assim, eu tendo a acompanhar essa questão da prejudicabilidade, porque já houve uma iniciativa anterior que também se caracteriza, tanto quanto este projeto de lei, como uma proposição de um parlamentar. Deputado Serafim. Pode discutir, presidente. Presidente, eu tenho levantado aqui em diferentes reuniões um debate sobre como o projeto autorizativo pode ter um aspecto de legalidade e de efetividade, ele não ser um instrumento exclusivamente formal, porque, sob vários aspectos, tanto do ponto de vista da autorização da administração pública fazer algo, que ela, todavia, não tem essa autorização, quanto do ponto de vista dela respaldar uma despesa que não estava prevista em nenhum outro instrumento, o projeto autorizativo pode ter uma efetividade jurídica formal e real, o que a indicação legislativa nunca tem. Então, são instrumentos que eu considero que têm uma diferença. A gente pode fazer uma interpretação, nesse sentido que a deputada Célia colocou, de que iniciativas são iniciativas, o regimento fala disso, o que nos levaria à possibilidade, inclusive, de, de repente, anexar um projeto de lei a uma PEC, ou coisas semelhantes, que são todas iniciativas legislativas. O problema é que, às vezes, a natureza da iniciativa legislativa pode fazer com que ela seja constitucional ou não, legal ou não, e aí, se a gente começa a anexar, a gente vai ter um problema. Por exemplo, tem tema que tem que ser assunto de lei complementar, aí nós temos uma lei anterior, são iniciativas legislativas, mas uma é anterior à outra. Então, o que eu estou tentando colocar? É que me parece que esse caminho da gente anexar iniciativas, proposições legislativas de caráter diferente, pode complicar o processo ao invés de nos ajudar. Eu confesso que eu tenho, no mínimo, dúvidas se isso é um procedimento que fortalece o processo legislativo ou se vai inibi-lo na sua potência e criar aí alguns... A observação de V. Exª é perfeita, mas a proposição aqui é só no escopo apresentado pelo deputado Luiz Paulo, autorizativo com indicação legislativa, não indicação simples, não outra proposição. É nesse sentido que são muito similares, e é o que a gente já tem feito, transformado muito autorizativo em indicação. Vamos adotar esse entendimento. Pronto, e vamos avançar, senão a gente vai ficar o dia inteiro. Deputado Miki, por adotar esse entendimento, deputado Luiz Paulo também, deputado Fred também, deputada Verônica, o que acha? Também. Deputado doutor Serginho. Também, me redendo a maioria. Deputada Célia. Também, pela prejudicabilidade. Então, vamos adotar esse entendimento, então, e simulá-lo, de que indicação legislativa e projeto pele autorizativo, um pode prejudicar o outro. Então, encerrada a discussão, em votação e designar o deputado doutor Serginho altera o voto, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado o voto retificado pela prejudicabilidade. Item 15 da pauta, PL 575 de 23, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que modifica o artigo 215 do Decreto-Lei 5, de 15 de março de 1975, pedido de vista do deputado Luiz Paulo. Eu queria discutir essa matéria. Para discutir, apresentar o voto, deputado doutor Serginho, apresentar o voto. Para aparecer, deputado doutor Serginho. O meu parecer foi pela condicionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a gente teve oportunidade de discutir profundamente a Caixa Postal eletrônica através da Lei 7.504, de 29 de dezembro de 2016. A deputada Gisele está abrindo uma prerrogativa para que haja uma caixa eletrônica nos escritórios compartilhados, quer seja de advocacia, de contabilidade, etc. Uma caixa postal única para todos aqueles que compartilham aquele escritório. O qual é que o projeto original, ele também dá prazo para você responder em dez dias. Eu não sei se esse mecanismo do compartilhamento, não estou discutindo constitucionalidade, é um mecanismo plausível para a Secretaria de Estado e Fazenda utilizar. Então, o que eu sugeria, talvez, é que o V. Exª, a gente não deixava aqui a constitucionalidade, mas fazer uma consulta à Fazenda... Baixar a diligência? Não, não, nem precisava baixar a diligência, para ver se isso é possível. Suspender o julgamento e questionar. Uma pergunta... Ou baixar a diligência, ou... Está bem, ou então baixar a diligência. Para a Fazenda? Para a Fazenda, é... É mais prudente, pode paralisar muita coisa. Não, para a Fazenda, então. Eu não sei se... Hoje, no âmbito jurídico, já funciona dessa maneira, inclusive os processos eleitorais nossos, nossos advogados são intimados... Mural e eletrônico. Sim, mas não é isso, veja só, imagina que tem um endereço X. Mas concordo com a V. Exª. Tem 10 advogados, ou 10 contadores. Aí você está citando um. Esse cara tem o prazo de 10 dias. Se ele não abriu lá o compartilhado, ele perdeu o prazo, entendeu? É nesse aspecto que eu... Perfeito. Concordo com a silêncio. Projeto baixado em diligência para a Fazenda. 16 da pauta, o PL 7B1 de 23, autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação de aparelho de aparelho raio-x nas estações rodoviárias de transporte interestadual e intermunicipal localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela condicionalidade com emendas, transformando o projeto em autorizativo. Deputado Lúcio, para discutir... O inter-estadual, o doutor Serginho, tirou esse inter... porque o inter-estadual é federal. Tirou isso? Não, não tirei, não. Na verdade, são nas estações que ficam aqui no âmbito do... São terminais. São terminais. São terminais que o Estado administra. Eu ficaria tão feliz, doutor Serginho, se as nossas penitenciárias tivessem um aparelho de raio-x da famosa abreografia, rapidinho, um aparelho baratinho, para todo preço que fosse entrar no presídio. Porque a gente ia economizar barbaridades na questão da prevenção à tuberculose. Presidente... Você veja. Deputada Verônica. Coisa simples que não tem, não é? Exato. Aqui, eu queria que fosse só observada a Lei 2672, de 21 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de detectores de metais nas estações rodoviárias. Queria que fosse só observada, porque eu percebi uma certa similaridade. É que é raio-x. Até não entendi por que raio-x. É para detectar as malas. É meta. É igual tem no aeroporto. Não é raio-x, é scanner, na verdade. Raio-x é um equipamento de saúde. Ele quer reproduzir. Tem até que se verificar isso, porque a gente não pode nem plantar raio-x, em hipótese nenhuma, porque aquilo ali é radioativo, né? A lei que a gente identificou aqui fala de detectores de metais, mas, bom, eu vi semelhança aqui com a lei. Me parece que o que o deputado Rosenberg quer... É botar o scanner. É botar aquele scanner igual ao do aeroporto. Não é nem raio-x o nome. Não é nem raio-x o nome. É botar raio-x. E a lei que V. Exª também tinha observado é raio-x mesmo, detector de metal para arma, talvez. É mais ampla que a hipótese. São coisas distintas, né? Uma é para arma e a outra é verificar bagagem. Agora, eu acho que teria que alterar a nomenclatura e eu confesso que eu não sei qual é a nomenclatura correta desse equipamento. A inteligência artificial responde. Ou o anglicismo, hein? Aí, a responde. Eu vou alterar o meu parecer, a condicionalidade com emendas, continua, mas só para discriminar certamente a nomenclatura. A nomenclatura correta. Perfeito. Aí, ver qual é a melhor nomenclatura, tecnicamente. Perfeito. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. PL 17 da pauta, o 766 de 23, de autoridade do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza o Poder Executivo a incluir no currículo da Rede Estadual de Educação, como conteúdo transversal, o estudo da Constituição Federal e da outras providências. Presidente, eu tenho quase certeza que a gente já aprovou e discutiu isso algumas vezes. Olha, eu tenho aqui, presidente. Deixar o deputado doutor Serginho proferir o parecer. Deputado doutor Serginho para parecer. O meu parecer é pela condicionalidade com emendas, de maneira que o projeto já é autorizativo. E eu adequo também o projeto à Lei Estadual 4528, de 2005, que disciplina da competência do Conselho Estadual de Educação, a inclusão de disciplinas à grade curricular. Então, eu faço essa adequação também. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mílio. É rapidinho. Nós temos aqui um PL 486, de 23, portanto, anterior, que diz exatamente a mesma coisa. Cria o Programa Educação para a Cidadania nas escolas e, no seu artigo 2º, fala, os três poderes, suas competências, que determinam a Constituição Federal sobre a sua ação harmônica tal, tal, tal. E diz que isso deve ser, está nos programas tal, tal, tal de cidadania, a questão da Constituição. Então, deveria ser prejudicabilidade. Tem um PL meu também, que não foi a pauta de falar sobre moral e cívica, outras questões, e inclui a Constituição também. Então, é a mesma coisa. Então, tem duas prejudicabilidades. Eu acho que a gente vai fazer uma pesquisa, que mesmo antes desses, tem outros. Deve ter outros. A gente vai fazer uma pesquisa sobre o que existe, sobre a matéria. Seja o que for, prejudicabilidade. Mas a pesquisa é sempre boa para a gente já marcar uma posição. Quem será o autor da pesquisa? O deputado Luiz Paulo. A Gabriela será a autora da pesquisa. A deputada Gabi. Então, o projeto com vista... Já estava vista em positiva para a Gabriela fazer a pesquisa aprofundada de quais PLs tem sobre a matéria. Olha isso. Vista em positiva, deputado Luiz Paulo. Hoje a gente está inovando. Vou botar a vista em positiva, vista coercitiva. Então, o projeto com vista para o deputado Luiz Paulo. Projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco, 18 da pauta, o PL 31, 14 de 20, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui a semana estadual de incentivo à atenção fisioterapêutica e terapêutica opacional. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 19 da pauta, o PL 640, de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a festa de Santo Antônio no município de Duque de Caxias. para aparecer, deputado Fred Pacheco, pela juridicidade. Eu, em plenário, vou fazer uma emenda. Santo Antônio e seus sincretismos não banda. Que é chua e etc. O deputado Rosenberg vai ficar feliz na vida. Bem, em discussão... Vai ser um dia calmo. Não há vez que queira discutir. Encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Assina a emenda com o deputado Atila Nunes. É isso. Item 20 da pauta. 10, 22 e 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.856, de 29 de maio de 2020, para dispor acerca dos meios de informações sobre as medidas de proteção para mulheres em situação de risco de violência doméstica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela juridicidade com emenda. Tinha um pedido de vista, deputado. Sem problema, sem problema. Superado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de relatório do deputado Felipinho Raves, ele pediu para retirar, não? 21 da pauta. Projeto de lei 6191, de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza a realização de feiras nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, abertas ao público, com o objetivo de promover um movimento de conscientização em relação à comunidade surda, visando a inclusão. O parecer do deputado Felipinho Raves foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Deputado Fred, eu queria fazer uma pergunta, a vossa excelência. Deputado Luz Paulo. Será que não tem um termo mais adequado? Porque no escopo do projeto, o relator consertou. Para alterar a comunidade surda, sou que é um profundo estudioso desse tema. Na verdade, o termo não está incorreto. É que soa em algum momento para a gente e fica incômodo, não é? Mas o termo está correto. A comunidade surda, assim como eu posso dizer, a comunidade cega, não está incorreto, não. É porque a questão da comunidade surda não são apenas as pessoas com a deficiência, mas incluem também seus familiares. Isso, exato. Então, é uma comunidade, de fato. Não é quando você... Mas aí deveria, talvez, você definir o que é comunidade surda, não é porque... Há paros que não acompanham esses trabalhos, talvez... Mas aí seria o caso de uma emenda em plenário. Sim, sim. Porque constitucional é. Mas eu não estou... Eu não estou... Eu pedi o esclarecimento. Não, foi bom também. Eu também estava com essa história. Também se usa deficiência auditiva. Deficiência auditiva. Se usa deficiência auditiva também. Pessoa, comunidade, com deficiência auditiva também. Deputado Fred, em discussão, vou discutir a matéria. Eu faço só uma menção aqui, deputado Fred, em relação a duas súmulas da CCJ. A primeira que afronta a questão da fonte de custeio genérica, justamente o artigo 3º, que fala que as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento. É a fonte genérica. E o artigo 4º também afronta outro entendimento nosso, que é a questão do poder executivo regulamentará a presente lei. Isso é redundante. O projeto é do Felipinho. Ah, desculpa. A relatoria. Se fosse vossa excelência. Não, é que ele tinha me feito uma pergunta em relação à questão da comunidade surda. Estou vendo se o vossa excelência está aí. Não, está legislando sobre a legislação da deputada Daniel. Achei que fosse vossa excelência. Não. Então, ver se faz a alteração. O deputado Felipinho não está aqui. Mas, suprimir ambos os artigos, se vossas excelências concordarem. Aí eu... Entende? Para a gente respeitar as súmulas. Sim, vamos respeitar as súmulas. Concordo. Aí suprimos os dois artigos que são inóculos, na verdade. Então, ele é só autorizativo. Então, eu vou... Vou me designar relator da matéria só para fazer essas alterações, preservando o parecer do deputado Felipinho Raves. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Estou me designando o relator do PL para fazer essas alterações, suprimindo os referidos artigos para adequação aos entendimentos da CCJ. Bem, passo ao 22 da pauta. É o PL 466 de 23, de autoria dos deputados Indy Armelal e Rodrigo Amorim, que cria a categoria trans ou não binária para competidores em partidas esportivas e para desportivas no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Felipinho Raves foi pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão... Para discutir. Deputado Luiz Paulo, deputada Verônica, deputado Serafine, eu também vou me inscrever para discutir. Deputado Luiz Paulo. Fiquei com a sensação que eu estava tão querendo discutir que eu tinha pedido na frente de todo mundo, mas eu acho que o presidente está sempre... Não há problema nenhum. Não há óbvio. A excelência... Deputada Verônica. Pode ser a primeira a discutir. Deputado Luiz, com esse laço rosa, ele não faria essa desfeita jamais. É um gentilemão, um perfeito cavareiro. Professorão, nosso professor. Eu agradeço a vossa excelência, até porque eu vou fazer uma fala muito rápida e muito objetiva. Na verdade, eu tinha verificado aqui que tem um outro projeto de lei, um outro PL, na verdade, o 331 de 2019, que também é de autoria de vossa excelência, que versa sobre um tema bem parecido, bem similar. Então, eu tinha inicialmente pensado num voto pela anexação. Mas, quer dizer, ainda estou um pouquinho em dúvida, mas estou fazendo o juízo de valor ouvindo os colegas também, como costumo fazê-lo. Mas, a princípio, o meu voto seria pela inconstitucionalidade, em função de alguns fatores. O primeiro deles, algo que sempre norteia a nossa conduta aqui na CCJ, que é observar as decisões também dos tribunais superiores. Tem uma ação de omissão do STF que versa sobre essa questão na data de 2018, que fala sobre a Lei 7.716. Tem também uma definição do Comitê Olímpico, do COI, que normatiza essa questão das pessoas trans no exercício das atividades esportivas. Então, nesse sentido, o nosso voto seria pela inconstitucionalidade. Eu ainda estou um pouquinho em dúvida se eu peço... Se eu peço... Anexação. Não, não seria anexação. Se eu peço vistas para observar essa outra legislação, ou se eu voto pela inconstitucionalidade. Mas aí eu vou ouvir também os outros colegas e vou fazendo o juízo de valor. Mas, a princípio, o meu voto seria pela inconstitucionalidade. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em parte, a minha fala guarda similaridade com a fala da deputada Verônica Lima. Primeiro, que o PL 331 de 19, de vossa excelência, é anterior ao 466 de 2023. Como vossa excelência não retirou, não retirou, nada, hein, cara. Evidentemente, o primeiro voto é pela anexação. Até porque, no projeto de lei de 19, vossa excelência, não poderia dar com autoria a deputada Índia Armelal, visto que ela ainda não era deputada. Mas, como vossa excelência não retirou o projeto, o primeiro voto é pela anexação. O segundo, que essa é uma discussão, tanto na rede social, mas, principalmente, na rede social dos esportes, intensamente discutida. Enquanto a isso, a excelência tem razão, porque é o diferencial hormonal. No fundo, no fundo, é o diferencial hormonal. Mas, na mesma linha da deputada Verônica Lima... E de complexão física também, não é só hormônio. Mas a compreensão física faz derivar um pouco da questão hormonal. Bom, tanto é que o pessoal que toma bola, como chama, para ser mais musculoso, etc., o que ele injeta? Injeta hormônio, não é? Injeta hormônio. Especificamente, testoterô. É porque eu sou amigo do outro, mas, senão, eu falaria o deputado Felipe Poubel. É grande também. Mas, continuando. Mas eu já discuti, não em projeto de lei, já discuti esse tema com outras pessoas. E quem, no meu entendimento, vai decidir essa questão é o COI. E o COI, até hoje, não decidiu. A gente tem visto várias competições internacionais internacionais e isso está acontecendo com frequência sem o COI se posicionar. Inclusive, mais recentemente, nós vamos ter os Jogos Olímpicos de Paris. Está todo mundo correndo atrás de se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, eu acho que a discussão não é fora de propósito. Não estou dizendo que a discussão fora de propósito. Então, o meu primeiro voto seria pela anexação ao PL 331 de 19 de V. Exª. E o segundo voto também seria pela inconstitucionalidade, visto que é uma norma internacional que ainda não foi fixada. E, quando se tornar norma internacional, irá para o Brasil. e também porque o autor, deputado Amorim, eu só teria uma saída. É que o autor, ele, quando pegou o artigo 2º, o autor não, o relator, desculpe, ele botou no artigo 2º, fica autorizada a criação, mas, no artigo 1º, ele bota, fica criada a categoria mista. teria que botar, fica autorizado. Porque aí você vai discutir a matéria e está empurrando o problema para frente, somente para discutir. Volta de ser. A discussão é boa. Então, em homenagem à celeridade processual que é aclamada pelo deputado Fred, no início da sessão, como há, de fato, essa discussão apontada pelo deputado Luiz Paulo e deputada Verônica, se a deputada Verônica quiser pedir vista da matéria e a gente dá vista compartilhada aos demais e acelera a discussão. Acho que é um tema que não vai se resolver agora. Eu gostaria, presidente. Pode ser dessa forma, então? Então, dá vista compartilhada para quem, assim, desejar para a deputada Verônica, projeto com vista para a deputada Verônica. Obrigada. Eu vou acompanhar a vista compartilhada. Perfeito. Então, passo ao 23 da pauta, que é o PL 485 de 23, de autoria da deputada Carla Machado, que cria e implementa a caderneta da mulher no climatério e menopausa no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação... Para discutir. Para discutir, deputado doutor Serginho. Esse projeto aqui gera obrigações para o poder executivo, não é simplesmente a criação de uma caderneta. Apesar do tema ser importantíssimo, gera obrigações para os gestores do sistema de saúde, enfim, de um programa de apoio. Acho que a ideia aqui é transformá-lo em autorizativo nesses aspectos. Vossa Excelência, me permite? Claro. Vossa Excelência acha que cria despesa a questão da criação da caderneta? Na verdade, acaba criando obrigações de adaptação do sistema de saúde para a caderneta. Você criar a caderneta, ótimo, mas você gera uma série de obrigações a partir daqui. Os gestores desse sistema ficam obrigados a ofertar instrumentos de orientação e acompanhamento de saúde. Você cria, na verdade, um programa específico dentro do sistema de saúde. Presidente, eu queria abrir a divergência também com o deputado do Sérgio. E o relator, na verdade, suprimiu esses dois artigos que eu estou fazendo menção. Eu quero abrir a divergência com a relatoria e com a posição do deputado Sérgio. Perfeito. Eu já estou retirando tudo aquilo que eu falei. Estou acompanhando o relator. Pois é, então estou abrindo a divergência só com o relator. Posso falar? Lógico, deputado Luiz Paulo. Presidente, de um, o climatério e a menopausa são temas absolutamente relevantes, porque, volto a dizer, é você, um período da vida da mulher em que se altera fundamentalmente seus hormônios. Aí, gerando outras discussões, reposição hormonal ou não reposição hormonal. Já tenho a lei nessa... E afeta fortemente. é um problema de saúde já que as próprias secretarias de saúde enfrentam, que precisa de consulta, de caderneta, de orientações e etc. Então, o tema proposto pela deputada Carla Machado é absolutamente irrelevante, porque ela quer dar especificidade a isso, que nenhuma mulher escapa. Nenhuma mulher escapa. Entrou na faixa dos quase 50, claro, varia de casa a casa, esses problemas começam a ocorrer. Presidente... Mas eu... Desculpa, deputado Spau. Mas continua. Continua. De outro mote, esta casa, esta casa, nossa comissão, já afirmou jurisprudência, trazida aqui pelo deputado Carlos Mink, que nós não podemos deixar sobre a organização administrativa do poder executivo. Mas, quando se tem um aumento de despesa não significativo, que seria esse caso, os projetos são constitucionais. Então, o meu parecer aí é pela constitucionalidade sem nenhuma emenda. Por isso que é a minha divergência. Presidente... Deputada Verônica e deputada Célia. Presidente, muito rapidamente, o meu entendimento em relação à proposição da deputada Carla Machado é que ela está, na verdade, modificando uma lei que já cria o programa, que é a Lei 9.249, de 22 de abril de 2021, que cria o Programa de Qualidade de Vida da Mulher durante o climatério e pós-climatério. E, nesse programa, já está instituído uma série de normatizações de como se dá esse acolhimento. A iniciativa da deputada Carla Machado é apenas e tão somente aqui, neste artigo, para criar a caderneta. E a caderneta, nós sabemos, não é algo que vai criar uma despesa e um grande despêndio. Apenas é para ter ali um acompanhamento médico que consiga dar a essas mulheres, a todas nós mulheres, uma qualidade de vida. Você vai fazendo todo o diagnóstico, acompanhamento e vai colocando nessa caderneta que é um arrasoado de informações muito importantes para a saúde da mulher. Nesse sentido, eu vou acompanhar a divergência do colega Luiz Paulo, mas eu queria que fazesse esse pequeno reparo. Ela não está criando nada nem adentrando em nada. Ela só está criando, na verdade, a questão da caderneta que eu não entendo que seja algo negativo nem que crie despesas. só isso. E ela está citando, a senhora me permite, no artigo 2º, a lei que a senhora acabou de frisar, 9.241. Ela cita no artigo 2º. E aí a carta é presente. A emenda de relatoria, fruto do parecer do deputado Filipinho Raves, também altera a emenda, fazendo menção à alteração da 9.249. Deputada Célia. Sim, então, só para complementar as falas, na realidade... Sim, querida Marançoa. Só, só terminando. Quanto a isto, eu estou criando óbice... A supressão do artigo 2º. supressindo do 2º e 3º que mutila o desejo dela. você citar a 9.241, ela já citou. Se você vai botar lá na emenda e está modificando, não é essa a questão da divergência, é a questão da divergência supressiva. E, além do mais, a própria lei que está sancionada já dá a constitucionalidade dessa. Presidente, dentro do sistema SUS existe um programa de saúde da mulher. No entanto, até recentemente, conversando com a deputada federal Soraya Santos, essa fase da saúde da mulher, como já bem destacou, ela é muito pouco valorizada dentro da própria saúde pública e que demanda muita atenção. Porque, nessa fase, para além da desorganização hormonal que traz consequências em outras questões da própria saúde da mulher, a sua saúde mental, a questão da sua cardiologia, dentre outros problemas, são acarretados por essa desorganização. Então, realmente, a ideia da deputada Carla Machado é fundamental, já vem acompanhada de uma lei que foi destacada na fala da deputada Verônica Lima, razão pela qual, de fato, essa questão da supressão, eu acho que prejudica. E a carteira, eu não sei quais são as razões da fala do deputado doutor Serginho. Mas já retirei a minha fala, tá? Depois, não, mas é muito importante, essa fase da vida da mulher, ela acarreta não só essa questão da desorganização hormonal, hormonal, e aqui, o deputado Luiz Paulo falou aí da questão da testosterona, usando aí o deputado Librelon e o Paul Bell, mas para a mulher faz muita falta também nessa fase. Então, nós somos aí defensoras da testosterona. Então, eu acho que... Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A gente diverge também do relator, eu acho que tem que ser mantido na íntegra, até porque a carteira, ela pode ser formatada digitalmente, ela não precisa ser uma carteira impressa, ela pode ser criada em que ela baixe um aplicativo no seu celular e ela faz uso. Então, não é uma coisa que hoje, com a modernidade, essas despesas acabam sendo minimizadas. Eu acho que, se for o caso de se fazer alguma emenda, seria até nesse sentido, de que poderá ser gerada uma carteira digital para essa mulher. E ela baixa num aplicativo que vai ser desenvolvido pelo próprio departamento de inteligência do Estado e dos municípios para que isso seja uma realidade no acompanhamento da saúde da mulher. Então, eu também estou acompanhando pela divergência. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, a lei original que a deputada Carla menciona, a intenção de modificar, ela é um programa. Então, não é uma lei que imponha obrigações. Ela cria uma possibilidade de desenvolvimento de uma política pública através de um programa que, nesse caso em especial, seria um programa de poucas obrigações para o governo do Estado, porque ele é, e o próprio programa fala disso, ele é um programa de orientação da atuação do Estado junto aos municípios, que é através da atenção básica que se desenvolve esse tipo de prática. O Estado não tem unidade básica de saúde para ficar fazendo acompanhamento de caderneta. Quem faz isso são os municípios. Mas o Estado pode ter um programa que oriente isso com a criação de uma caderneta, fazendo essa orientação dos cuidados da mulher no climatério. Então, acho que talvez se um deputado pudesse ser designado como relator, pegar essas emendas, esses artigos que o deputado relator, o Felipinho Raves, Mas ele está ficando vencido aqui no final, que o deputado Felipinho Raves está suprimindo e transformá-las também em inclusão nesse programa, é porque é vencido o projeto é porque o projeto tem um problema de redação. É de vencer o parecer e manter o projeto intacto da maneira como está sendo construído aqui. É porque eu acho que ele tem um problema de redação. Bom, está faltando um voto nesse sentido, Rodrigo. Você me permite, Flávio? É porque me parece que ele tem um problema de redação, que ele faz referência à lei, como se ele fosse mudar a lei, mas ele não é um projeto preparado para mudar a lei. Teria que ter uma adequação legislativa. Mas, bom, tentando contribuir, porque eu acho que o projeto é importante, mas ele tem um problema de forma mais... Deputado Dr. Serginho. Então, dentro da linha do que foi discutido aqui, assim, eu me apeguei em primeiro momento a um preciosismo de tecnia processual de um vício de iniciativa por um projeto que gera despesas para o executivo. Deixa eu esperar. E aí, a gente ouvindo as ponderações da deputada Verônica, deputada Célia, o bem que está aqui em discussão é muito maior do que se falar uma pequena despesa de criação de uma carteira, enfim, um programa que verdadeiramente tem uma relevância enorme. Então, pelos argumentos das mulheres e prestigiando as mulheres, não pelos seus argumentos, está, Flávio, mas pelo das mulheres, eu vou acompanhar a divergência para prestigiar verdadeiramente a causa. E eu acho que esse é um tipo de projeto que, inclusive, a gente tem que pedir o cumprimento por parte do Poder Executivo, não só pelo aspecto pedagógico e pela relevância da pauta. Perfeito. Então, vai discutir ainda? Não, não. Vamos encaminhar a votação, então, para a divergência. Quem é o autor da divergência? Foi Luiz Paulo. Mas eu acho que tinha que prestigiar as mulheres. Eu cedo a divergência para a Verônica e para a Célia Jordão. Vamos designar, deputado, quem que é? Deputado da Célia ou deputado da Verônica para ser a relatora e fazer o vencido? Eu posso ser. Então, vamos botar em votação como voto os deputados, deputado doutor Serginho, pelo voto original ou pela divergência? Divergência. Deputada Verônica? Pela divergência. Deputado Mink? Eu converjo com a divergência. Deputado Serafine? Divergência. Deputado Luiz Paulo? Divergência. Deputada Célia? Também pela divergência. Deputado Fred? Divergência. Teve mais voto do que membro. Então, vou me abster de votar. Então, também voto, obviamente, pela divergência. 8 a 0. 8 a 0. Placar inédito. Então, designar, deputada Verônica Lima, relatora do vencido. Parabenizar, deputada Carla Machado, pela iniciativa. 24 da pauta. 7 a 8 a 4 de 23, de autoria da deputada Marina da MST, que estabelece a notificação compulsória dos casos de insegurança alimentar do Estado na forma em que menciona. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aqui estava pela legalidade com emenda. Não está constitucionalidade. Mudou, mudou pela constitucionalidade. Ah, está bom. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 25 da pauta. O PL 10, 56 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara o fim da pandemia do vírus SARS-CoV-2, Covid-19, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e revoga as leis estaduais temporárias instituídas em função da pandemia. Havia um pedido de vista do deputado Luiz Paulo na 15ª reunião ordinária. E o parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira... As emendas que foram discutidas com o autor foram aquelas mencionadas várias vezes, de alguns PLs que ficaram de fora do rol dos PLs elencados. Deputado Luiz Paulo. Presidente, o deputado Filipinho Raves incorporou no parecer dele algumas sugestões que a nossa assessoria encaminhou. Então, não tem divergência. A grande discussão vai ser em plenário se a gente deve ou não revogar. É um projeto que estava nasceram naquele momento e, ainda que esteja vivendo, perderam o objeto. Enfim, mas foi discutido com a assessoria do deputado Luiz Paulo a volta da vista, deputado Mink. Foi discutido com a assessoria do deputado Filipinho também, que acatou as observações. Estão não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 26 da pauta, é o rol de projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Rolio, que também não pediu para tirar os projetos da pauta, os relatórios da pauta. PL 131519, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que torna obrigatória a elaboração de cartilha de orientação às crianças e adolescentes para a prevenção contra a pedofilia na internet, com ampla divulgação na rede de ensino público e privado no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Della Rolio foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente, para discutir, deputada Célia. Apenas para parabenizar a vossa iniciativa e também convidar a todos, porque, na próxima semana, eu vou estar instalando na casa a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, assina comigo o projeto. Porque é um tema gravíssimo e que tem que ter um enfrentamento, não apenas dos parlamentares, mas também como de toda a sociedade, em geral, as autoridades. Então, já convido a todos. agradeço o convite da coautoria, aceito, porque, de fato, é um tema que a gente precisa estar sempre trazendo a baila para a discussão, sendo lembrado. E sei que a vossa excelência é uma das maiores entusiastas da matéria aqui e defende a matéria. Parabéns, deputada Célia Jordão. Parabéns pelo trabalho em prol do combate à pedofilia. Parabéns também. A vossa excelência aceita a coautoria. Eu quero apresentar um voto divergente. Deputado Luz Paulo. Eu acho esse tema, deputada Célia Jordão, tão relevante que o meu voto é pela constitucionalidade pura, sem nenhuma emenda. Não quero transformar em autorizativo. É um dever do Poder Executivo promover o combate à pedofilia. E o custo de cartilho e palestra é absolutamente irrisório perante a relevância do tema. Então, o meu voto, a minha divergência é constitucionalidade pura, sem emenda. Na verdade, nem tem custo, porque já tem estrutura para fazer e já tem profissional para fazer as palestras. Constitucionalidade pura. Pura. Bacana. Fico... Acompanho a divergência. ...voto do deputado Luz Paulo. Então, encerrada a discussão, vou estar em votação o parecer original e o parecer do deputado Luz Paulo pela divergência. Deputado Doutor Serginho. Vou acompanhar a divergência. É líder do governo votando... ...votando para gerar obrigação para o governo. Que honra. Exogeado. Deputada Verônica. Vou com a divergência. Deputado Mink. Claro, pura constitucionalidade. Deputado Serafine. Acompanhe a divergência. Deputado Luz Paulo é o autor. Deputado Acelia. Acompanhe a divergência. Deputado Fred. Acompanhe a divergência. Tenho certeza que o governador vai entender e vai ser o primeiro a dizer que isso é obrigatório. Perfeito. Então, por oito a... Ele tem juízo. Por oito a zero, novamente. Venceu o voto da divergência. Designar o deputado Luz Paulo relator do vencido. Designar o deputado Luz Paulo relator do vencido. E agradecer a todos aí, inclusive a deputada Célia, a quem reconheço que é uma das deputadas da Casa, se não a mais atuante em prol do combate à pedofilia. Muita honra ter vossa excelência como signatária do projeto junto comigo. Pedir que aqui a secretaria da CCJ faça a diligência junto à mesa diretora para a republicação com a deputada Célia constando como autora. Passo, então, ao 27 da pauta. Também esses projetos... Esses dois projetos vieram em pauta porque eram projetos que estavam com o deputado Delaroli para aparecer e ele não havia dado parecer ainda. O 27 da pauta é o 516721 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que veda a disponibilização e instalação de manheiros multigêneros no estado do Rio de Janeiro. Para discutir. O parecer original é pela constitucionalidade com emendas para discutir o deputado Carlos Bink. Presidente, eu vou pedir vista, Vossa Excelência, mas já vou explicar os pontos que eu vou verificar e peço o seu auxílio. É o seguinte. Primeiro, tem várias... para examinar questões de competência do município em eventos municipais. O outro é a questão da livre iniciativa. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Por exemplo, um evento daqueles grandes que tem aqueles banheiros químicos, por exemplo. Porta fechada. O quê? A porta fechada, banheiro químico. Exatamente. Não, exatamente. Mas então... Ele é multigênero. É, exatamente. Eu estou acudindo, Vossa Excelência. Então, o que eu estava querendo ver é o seguinte. Dentro da discussão que Vossa Excelência trava e outros travam, tem um aspecto ideológico, mas que tem que ser claramente respeitado, porque o parlamento é isso. Mas a minha questão, eu quero deixar bem claro, que não tem nenhum caráter de obstruir para realmente verificar essa questão com a iniciativa privada e também com a questão da competência municipal. Então, como do ponto de vista constitucional e não do mérito, poder preservar o vosso intuito, mas sem invadir a questão da iniciativa privada dos municípios e de eventos que têm, por exemplo, esse tipo de banheiro químico. Então, por essa razão, se Vossa Excelência concordar, eu ia pedir vista por uma sessão para tentar dirimir com o vosso auxílio, com o vosso auxílio, que a Vossa Excelência sempre ajuda os nossos projetos. Me permite um pequeno aparte? Com certeza. Não estou discutindo a matéria, não, só a parte da Vossa Excelência. De fato, o projeto é de 21, antes dessa nova polêmica, agora em 23, que foi objeto até de discussão no plenário e tudo mais. É um projeto de 21. Claro que ele tem todo um viés ideológico por trás, óbvio, uma demanda que vem das nossas bases, que são bases ideológicas. O que a gente discute é a constitucionalidade, que não me parece haver essa dúvida, eventualmente uma competência, uma invasão de competência municipal que a Vossa Excelência vai avaliar, mas que no que diz respeito a esse primeiro ponto colocado por Vossa Excelência, sobre a questão do banheiro de evento e tal, só para chamar a atenção de Vossa Excelência, que a emenda acatada pelo deputado Della Rolly, apresentada, desculpa, pelo deputado Della Rolly, ele corrige, porque ele fala o seguinte, veda a disponibilização e a instalação de banheiros coletivos multigênero. Portanto, esses banheiros individuais, eles não estariam contemplados no projeto. Presidente, então, esse aspecto estaria dirimido. Presidente, Vossa Excelência me permite? Lógico. Eu queria também reivindicar vistas em conjunto, se for possível. Também não quero ficar debatendo mérito. Nesse quesito, certamente, a gente vai ter divergência. Eu fiquei com uma dúvida, e por conta dessa minha dúvida que eu estou pedindo vistas em conjunto, é uma dúvida diferente da dúvida do deputado Mink, por conta de um PL, que é o PL, eu acho que é da deputada Renata, eu acho, que é o PL 2601 de 2020, que garante o uso de banheiros, de acesso público a travestis e transexuais. Então, na verdade, é, eu citei aqui a lei, então, na verdade, como essa lei é uma lei divergente, então, na verdade, eu preciso organizar que o meu... O PL 2601. Eu preciso organizar que o... Eu pedi que Vossa Excelência também leve em consideração na hora da vista o PL 2601. É só porque eu estou querendo argumentar que o meu pedido de vistas em conjunto é por outro fator, só isso. Perfeito. E pedir em conjunto. Então, projeto com vista para o deputado Mink, deputada Verônica, deputado Luiz Paulo. Eu não quero pedir vista, até porque eu posso trazer voto na outra sessão sem necessariamente pedir vista. Independente da discussão de mérito, e eu já travei essa discussão em plenário, já tem até algum tempo quando eu presidi a CCJ o deputado Márcio Pacheco, porque, veja só, e acho que Vossa Excelência que se referia às instalações sanitárias fixas, porque, em eventos de shows, a única saída possível são os manheiros químicos. Eles são multiuso, porque eles são individualizados, você entra e trancou, não tem como você... Eles não são coletivos, não é coletivo. A emenda soluciona esse ponto. Esse é um ponto que tem que ficar fora da discussão. E eu queria lembrar, Sr. Presidente, que esse é um tema recorrente. Em 1983, eu fui estudar dois meses no Japão. Um dia eu fui lá para um barzinho. Está ouvindo que já está aterrindo. Eu fui lá para um barzinho e teve uma hora que eu fui lá no lavatório. Aí, dei de cara com mulheres no lavatório. Estou acostumado com a cultura daqui. Lá transita. Por quê? Porque lá nesses banheiros não se usa o famoso mictório do homem. são banheiros. Você entra, fazia o que você quiser, e fecha a porta. Então, transitam a mulher no mesmo espaço. É uma questão absolutamente cultural. Para eles, nenhum problema. E eu já vivi isso ao contrário uma vez aqui no Jardim Botânico. levei minhas netas ao Jardim Botânico, aí a menorzinha, quero fazer xixi. Tinha banheira de homem e mulher. O que eu faço? Pô, é que incógnita. Se eu entro com ela na banheira das meninas, ia ser... Se eu entro com os homens... Enfim, você está entendendo como é que o processo... Se não é um tema... Um tema simples. Perpassa a ideologia. É claro que acabei eu levando mesmo para os homens que achei mais fácil. Mas só como exemplo de coisas que a gente vive. O que eu já vivi. Perfeito. Então, projeto com vistas, PL com vistas para o deputado Mink, deputada Verônica. PL, passa ao 28, então. PL 28, da pauta é o projeto de lei 03 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que obriga as concessionárias de transporte coletivo de passageiros de ônibus intermunicipais a só adquirirem novos veículos em sua frota que possuam um sistema de ar-condicionado, bem como de sensores de temperatura no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Delaroli foi pela constitucionalidade com emendas para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a Lei 28, de 9 de janeiro de 1976, primeiro mandato do Carlos Mink, um ano depois da fusão, diz o seguinte, a minha emenda é o seguinte, autoriza as empresas concessionárias das linhas de transporte de ônibus urbanos ou estaduais a instalarem em seus carros aparelhos de ar-condicionado. Ele está aqui querendo obrigar. Se ele quer obrigar, ele tem que modificar a Lei 28. Já existe lei sobre a matéria. Então, ou a gente vai pedir vista para mudar a Lei 28, ou vai votar pela prejudicabilidade. porque o deputado do Rosenberg, se quiser implantar isso, ele resolve isso com um telefonema para o irmão que é o secretário de transporte. Nenhum telefonema, não precisa nem projeto. Mas aí, é o seguinte, ou é vista para adaptar a redação, ou é prejudicabilidade pela Lei 28, de 1976. Perfeito. Porque o deputado Luiz Paulo apresenta a prejudicabilidade. É, porque como eu já havia pedido de vista, na verdade, eu estou votando pela prejudicabilidade. Perfeito. Não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão. Vamos votar a matéria para discutir, deputado Serafini. Presidente, na verdade, eu acho que a questão da climatização é uma questão importante no Estado do Rio de Janeiro, de respeito ao conforto dos passageiros. Esse projeto, ele traz um outro elemento, que é o elemento da criação de uma obrigação para as concessionárias de transporte. Nesse caso, não dá nem para falar em pós-licitação ou pós-concessão, porque são todas permissões precárias que operam no Estado do Rio de Janeiro. A gente estaria legislando em cima de permissões precárias. então, acho que é mais fácil a gente ter um entendimento de que pode estabelecer obrigação. O projeto obriga, a lei autoriza. Meu entendimento é que não é, é que não prejudica. O ideal seria mudar a lei. Acho que o projeto, nesse sentido, um parecer para modificar a lei. Seria, então, constitucionalidade com emenda, alterando a lei que o deputado... Mas, se o deputado Flávio Serafini pedir, visto e vossa excelência, considerar e mudar a lei 28, para mim, sem problema nenhum. Eu falei, essas duas hipóteses são possíveis. Mas eu peço vistas, presidente. Então, pedir projeto com vista para o deputado Serafini ou então, se vossa excelência quiser votar agora e ser o relator, também sem problema. Pronto. Fazemos assim e designar... Então, vou designar... Vou ignorar o relatoria do deputado Della Aroli e designar agora o relator deputado Serafini que apresenta o voto. E eu estou retirando a divergência. E o deputado a gente aprova constitucionalidade com emenda mudando a lei original. Perfeito. Encerrada a discussão e em votação o projeto do novo relator deputado Serafini pela constitucionalidade com emenda. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Emendas. Emendas. Desculpa, as demais emendas apontadas e essa nova. Então, aprovado o parecer deputado Serafini pela constitucionalidade com emendas. 29 da pauta. PL 155 de 23 de autoria do deputado Marcio Canella. que estabelece prioridade no atendimento aos policiais civis, policiais militares, bombeiros, agentes penitenciários e guardas municipais para efetivação dos serviços dos quais sejam titulares nos postos do DETRAN. RJ. Para discutir isso. O parecer do deputado Delaroia pela juridicidade com emendas em discussão para discutir deputado Luiz Paulo. Simples, senhor presidente. por que não para médicos, psicólogos, enfermeiros, professores? Por quê? Já, senhor presidente, é absolutamente, no meu entendimento, inconstitucional. Acabei de discutir. E trata diferentemente as pessoas contrariando a Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Presidente, muito rapidamente. Para discutir, deputada Verônica. Muito rapidamente. Tem várias categorias de trabalhadores, de servidores públicos que certamente mereciam esse tipo de reconhecimento. Então, a gente não tem como fazer essa distinção. A gente vai criar uma categoria de trabalhadores que parece merecer mais do que outra. Então, é isso. É simples. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. O parecer apresentado pelo deputado Delaroli pela juridicidade com emendas e o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Como vota, deputada Verônica. Pela inconstitucionalidade. Eu voto pela inconstitucionalidade. Deputado Mink. Inconstitucional. Deputado Serafine. Pela inconstitucionalidade. Deputada Célia. Acompanha de divergência. Deputado Fred. Inconstitucionalidade. Acompanha de divergência, parecer por unanimidade, inconstitucional, vai arquivo. Projeto 30 da pauta. PL 1349, de 23, de autoria dos deputados Brasão, Dr. Deodalto, Pedro Ricardo, Élica Taquimoto e Flávio Serafine, que autoriza o Poder Executivo a criar o núcleo de comunicação aos familiares de vítimas fatais. N. Cofan. O parecer do deputado Delaroli é pela constitucionalidade com emendas. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabéns aos autores, em nome aqui do deputado Serafine, pelo zelo com a pauta importante e relevante. projetos de relatoria da deputada Verônica, 31 da pauta OPL 4523-21, de autoria da deputada Renata Souza. Foi retirado, presidente. Ah, foi retirado de pauta. Sr. Presidente. A pedido da relatora. Pela ordem. Quem pediu pela ordem? Deputado Luz Paulo. Sr. Presidente, eu tenho uma reunião de bancada agora às 13 horas e vou me retirar e queria pedir à Vossa Excelência o obsequio de não votar hoje os projetos 41 e 50, porque eu gostaria de discuti-los e pedir para o senhor trazer à pauta o PL 1861-2023, de autoria do deputado Munir Neto, que já foi a plenária, recebeu emenda, ou parecendo só sobre as emendas. Perfeito. Muito obrigado. Está incluído na próxima sessão, deputado Luz Paulo. Obrigado. Então, retirados de pauta 39, 41 e 50. 39 a pedido do autor deputado Renato Miranda, 41 e 50 a pedido do deputado Luiz Paulo. Presidente, rapidamente, aproveitando só o que falou o deputado Luiz Paulo, eu até tinha trocado uma informação com o doutor Fernando Amorim. O deputado Valdeck me pediu para incluir um projeto da autoria dele, que é simples, é concessão de utilidade pública, uma entidade religiosa de matriz africana de São Gonçalo. O deputado, o deputado não, o super assessor Fernando Amorim disse que há uma situação, mas que ele estava tentando dirimir. Mas só para comunicar, então, a V. Exª, esse pedido do nosso querido ex-deputado e amigo Valdeck. É oportuno a fala de V. Exª e, obviamente, respeitar aqui o nosso querido amigo deputado Valdeck, incluir o máximo, a maior habilidade possível esse PL, mas, de fato, há essa celeuma em torno dos projetos de declaração de utilidade pública, porque havia normativa anterior com um rol de documentos, depois um outro entendimento e o que estava acontecendo na prática, que a gente aprovava a utilidade pública, tem projeto do deputado da Célia, inclusive, que já veio a pauta e foi retirado por isso, que a gente aprovava... Eu até intervi nesse assunto de alguma maneira. A gente aprovava a utilidade pública e a Fazenda não faz valer o que a gente aprovou. Eu me lembro que eu intervi nesse assunto também, não me lembro qual foi a nossa conclusão final. Então, eu vou me comprometer aqui de trazer como... Qual foi a nossa conclusão final? A gente só apontou essas dicotomias e chegou à conclusão que é importante a gente apresentar um projeto nosso da CCJ para resolver a questão. Era isso, mas a gente acabou não fazendo isso. Vou trazer na próxima sessão como uma questão de ordem na pauta o primeiro item para a gente deliberar sobre isso e apresentar o PL, pedir brevidade, está pronto já. A gente o discute na próxima sessão e dá andamento, pedir a presidência também para votar o mais rápido possível. Ótimo. Que a gente já desengarrafa aí a lista de utilidades. utilidades públicas que a gente não apreciou nenhuma esse ano. Presidente, eu vou conseguir ficar mais 15 minutos. Então, vamos fazer... Só estou falando isso que eu estou sentindo que o coro está meio baixo. Não, vamos fazer... Vamos aprovar... Vamos continuar, então, com os projetos de relatória sua. Tem um projeto importante que é aquele que foi acordo com a deputada Renata. Esse eu retirei de pauta. Ah, está retirado. Então, vamos para o 32. Presidente, última questão. Também, dentro dessa história do nosso prazo, para a vossa excelência incluir aquele projeto que a gente falou até ontem sobre isso dos rios, que foi devolução. Está hoje, mas para... Está na pauta de hoje. Eu sei. Vamos fazer, então, uma inversão e trazer a votação logo esse dos rios. Depois a gente faz o da deputada Verônica, inverte a pauta para os projetos dos rios e faz a votação em bloco. Eu queria pedir o 36 também, que é... Para votar o 36. De minha autoria. Está certo. Está certo. Então, vamos lá. Vamos para o 32 da pauta, que é o projeto de relatoria da deputada Verônica. É o PL 6430 de 22, de autoria da deputada Franciane Mota, que institui o Dista do Áudio de Diagnóstico Precoce do HTLV e da Outras Providências. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Juro de cidade com emendas. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, vou chamar os trabalhos à ordem para inverter a pauta e cantar o número 36 da pauta. É o PL 1157, 1157 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que dispõe sobre o programa estadual de conscientização dos alunos das redes públicas e privadas na aquisição e utilização de jogos virtuais, games, que contenham conteúdo de natureza racista, LGBTfóbico e xenofóbico no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. O parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o 36 da pauta. Vamos ao 39 da pauta, pedido de inversão, requerido pelo deputado Renato Miranda. 39 da pauta. PL 1661, de 23, de autoria do deputado Renato Miranda. Dispõe sobre o auxílio alimentação aos dissentes e aí fazer aqui uma constitucionalidade com emenda para corrigir a emenda a ser destinada aos alunos da rede pública estadual de educação. O parecer reedificado é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia. O presente projeto de lei, ele institui um benefício que gera despesa. Não seria o caso, então, de aparecer com emendas para transformá-la em autorizativo? Como tem sido, não é, corrente, é uma prática aqui da CCJ? Verdade, para Célia. Bem observado. Então, eu não sei se a gente... Vai ser dessa forma de qualquer jeito. Então, vou retificar o parecer pela constitucionalidade com emendas. A primeira altera a emenda e as demais tornam o projeto autorizativo. Então, nesse sentido, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Também tem o 43 que eu vi agora aqui. Chamar os trabalhos à ordem e cantar o 43 da pauta, projeto de relatoria da deputada Verônica. É o PL 6149 de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o programa estadual de incentivo à pesquisa da ancestralidade africana e indígena. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Pela constitucionalidade, presidente. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Chamar os trabalhos à ordem para cantar o projeto 47 da pauta. Presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu queria pedir o 43 e o 44, aproveitando que eu estou aqui. 43 e 44, 45 eu acabei de fazer. 43 já foi, agora o 44. Então, desculpa, então o 44 e o 45. Então vamos chamar, respeitar aqui a ordem. 44 da pauta, PL 549 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que cria o programa de gestão comunitária das escolas na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, para aparecer a deputada Verônica Lima. Pela condicionalidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Agradeço a deputada Verônica o relatório. 47 em fim da pauta. Trata-se do... 45 também. Desculpa, então vamos 45. 45, PL 675 de 23, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a criação da rota patrimônio histórico de Itaboraí. Para aparecer a deputada Verônica Lima. Pela condicionalidade, presidente. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Chamos trabalhos à ordem para cantar o 47 da pauta. Trata-se das emendas de plenário ao projeto de lei 684 de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre os rios de preservação permanente, RPP e da outras providências. O parecer... É favorável às emendas... É favorável às emendas 5, 7, 20 e 21, favorável com sub-emendas 1, 6, 3, 8, 12, favorável com sub-emenda. Aglutinativa às emendas 2, 9, 10 e 22, as emendas 4 e 11, as emendas 14 e 17, prejudicada a emenda 15 pela aprovação da emenda 8. Contrário às emendas 13, 16, 18 e 19, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Célia. Inicialmente, parabenizar a iniciativa do autor da matéria, porque traz um tema de extrema importância, mas também aproveitando a presença do deputado Carlos Mink, que é autor do projeto de lei, tirar algumas dúvidas, porque, em função dessas dúvidas, eu apresentei uma emenda suprimindo o inciso do artigo 4º, mas que foi rejeitada no parecer de vossa excelência, porque, no artigo 3º, que também sofreu emenda, acho que no inciso 4º, fala da proibição de algumas ações em relação a esses riscos que são declarados de preservação permanente, como retificações... Deixa eu ver aqui se eu identifico. E a minha preocupação, na realidade, deputado Mink, aí o senhor pode me esclarecer a dúvida, é se a ação de dragagem desses rios também seriam proibidas. Por que a minha preocupação? Porque tanto o rio Mambucaba quanto o outro periquiaçu, que fica dentro, corta a cidade de Paraty, são rios navegáveis e muito utilizados por pescadores. Então, vira e mexe, tem assoreamento, precisa de abrir passagem para que os pescadores acessem o mar. Então, essa foi a minha dúvida, e por isso fiz a emenda, de imediato, aquela reação que a gente tem, então vamos retirar esses dois rios do projeto de lei, mas eu queria que a vossa excelência me esclarecesse aqui essas questões, que traz prejuízo em relação a essas ações. Eu vou esclarecer, presidente, com a vossa permissão, mas antes disso, eu queria fazer duas pequenas observações. Primeiro, que o deputado Serginho pediu vista, e eu, na época, nesse mesmo momento, e até antes de saber do problema de saúde, deixei muito clara a seriedade do deputado Serginho, que em nenhum momento, aliás, eu agradeço a vossa excelência de ter esclarecido para o deputado Serginho, diretamente, que foi esse o teor da minha observação, e ele estava com uma informação contrária a essa, que eu teria acusado ele, e que, na verdade, eu exaltei a seriedade dele, vossa excelência, em bom momento, reafirmou isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vossa excelência já tinha apresentado esse parecer, e, posteriormente, ao pedido de vista, eu falei com o deputado Chico Machado, com o deputado Serginho, e algumas sugestões deles foram incorporadas no novo parecer de vossa excelência, que garante a água para a questão dos animais e outras coisas como essa. Ou seja, mesmo não tendo o voto do doutor Serginho, algumas das preocupações que motivaram isso foram incorporadas. E, por fim, agora sim, respondendo à deputada Célia, vossa excelência tem toda razão, e isso está esclarecido no inciso, no parágrafo primeiro do inciso 6, que excetua-se dessa proibição as intervenções de utilidade pública e interesse social devidamente autorizadas pelo órgão ambiental. É claro que o exemplo que vossa excelência deu é super pertinente. Um rio de navegação vai sendo assoreado. Se você não faz a dragagem, ele perde a utilidade dele. Então está completamente garantido isso, porque esse é o tipo da ação de utilidade pública autorizada pelo órgão ambiental, no caso, pode ser o INE ou até a Secretaria Municipal de Angra dos Reis, por exemplo, para dar um exemplo. Qual é que era o objeto central e que está preservado no parecer do deputado Rodrigo Amorim? Nós listamos 12 rios que estão mortos, sem fauna, e queremos que outros tantos não sigam o caminho desses. Então é garantido vários e vários usos, como abastecimento de água, lazer, pesca, etc. A gente só não quer que tirem muita água ou que poluam muito para que esses rios não fiquem como aqueles outros que já não têm jeito. Então, as obras, inclusive, de prevenção de inundação estão preservadas e as obras de dragagem estão preservadas porque são de interesse social autorizados. Então, vossa excelência, pode ficar tranquila. Isso foi, inclusive, discutido com o INEA, com a CEA, no Comitê de Bacia, e várias das sugestões que eles deram foram incorporadas sem prejuízo que ainda podem ser feitas novas emendas. Então, era esse o esclarecimento. Está certo. Agradeço, deputado. Perfeito. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Carlos Mendes. Eu queria parabenizar a vossa assessora Gisele, que não só é uma grande conhecedora do tema, como se mostrou, solícita no primeiro parecer, e depois para incorporar novas questões. Sua fã, sua proposta na CCJ. Está cercado de assessores que eu fico perguntando onde é que a vossa excelência foi descolar esses assessores com essas qualidades em tantos temas, inclusive polêmicos. É inacreditável mesmo isso, que a vossa excelência tenha reunido o time ministerial. Falado por um ministro, Parabenizar, de fato, a Gisele. Parabéns pelo parecer e pela análise aí, não só dessa matéria, como outras matérias de caráter ambiental, defesa dos animais. Tem sido protagonista disso na CCJ. Parabenizar. Bem, vamos... Deputada Verônica, quer inverter mais algum? Não, né? Saiu? Não quer... Vamos fazer o bloco. Vamos fazer o bloco. Na verdade, a anexação, não há inconstitucionalidade. Só há uma... Havia duas anexações, o 48 e o 49. O 49 foi retirado de pauta. Então, vamos votar a anexação do PL 48. Então, chamo os trabalhos da ordem para cantar o PL 48. Trata-se do PL 2151 de 23, de autoria do deputado professor José Mar, que instituiu o programa Marco pela Vida e Saúde dos Trabalhadores de Aplicativo no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Esse é o... 48, a anexação é pelo... É o mesmo tempo. Parece que já... É o 1915. Estava dizendo aqui, deputado Serafini, que já teve diálogo com o professor José Mar. Senão eu ia pedir retirada de pauta, mas teve diálogo com o professor José Mar. Então, não há óbice aí da objeção do autor. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o senhor quer aprovar a permanência como estão. Então, aprovado o projeto está anexado ao PL 1915 de 23. Vou chamar o bloco, então, das prejudicabilidades. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão. Aprovada a votação em bloco. Vou cantar o projeto 51 ao 54, todos da prejudicabilidade. Aqueles que queiram apresentar voto divergente ou discutir a matéria, fiquem à vontade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação em bloco, os projetos pela prejudicabilidade do 51 ao 54. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade e a prejudicabilidade dos referidos PLs. Não vai dar tempo da gente fazer a convocação da extraordinária. Então, vou pedir para que a gente mantenha a extraordinária para a próxima sessão. E, conforme for, se a gente conseguir acelerar, reservar pelo menos alguns minutos, terminar a ordinária antes, nem que seja meia hora, 40 minutos, para a gente iniciar aqui a discussão dos projetos, porque é um tema que está voltando, nunca saiu de... Nunca saiu das discussões e outros casos que aconteceram no Brasil afora e tornaram a discussão mais presente do que nunca. são mais de 40 PLs. São mais de 40 PLs, deputado. Transformar esses 40 no início da ordinária, da próxima vez. Pode ser, pode ser. Ainda que a gente não discuta todos, mas é importante que são mais de 40 PLs e todos os... A imprensa até noticiou isso. E por... Então, tem uma... Uma expectativa. E não foi iniciativa de ninguém, não foi motivado por assessoria nenhuma, não sei se da casa, mas... Não, mas é muito bom isso, porque há essa questão da segurança nas escolas... Bom, a gente começa por alguns da extraordinária e depois passa para a ordinária. Lembrando que a gente traz para a ordinária a discussão da criação do regramento para as utilidades públicas em questão de ordem como primeiro item, primeiro ponto da pauta da ordinária. Alguém quer fazer uso da palavra? Não há vendo quem queira fazer uso da palavra. O deputado Serafine. Eu gostaria de solicitar a vossa excelência, falei plenário, mas aproveitar que também falei em reunião, vou encaminhar para a vossa excelência e para o Fernando. É a inclusão em pauta de um projeto que trata da possibilidade de contribuição previdenciária... Foi aquele que a vossa excelência tinha passado por... Para os bolsistas da FAPERJ. Eu cheguei a mandar para o WhatsApp... Chegou a mandar para o WhatsApp, é. Eu já havia conversado sobre ele com o presidente da FAPERJ, com o secretário de Ensino Superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e aconteceu na semana passada uma audiência pública sobre isso, onde esse ponto foi debatido novamente. É uma discussão nacional. Tem o número aí? Eu passei pelo WhatsApp, eu reencaminho aqui. É, eu reencaminhei para você, cara. Então, eu fico com o compromisso de botar na quarta-feira. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Um comentário. Eu falei longamente, hoje de manhã, com o governador Cláudio Castro, sobre a questão de um projeto que a vossa excelência está ligeiramente, totalmente comprometido, que é do reconhecimento da VEDA-Prisão por réde de reconhecimento fotográfico. Havia um parecer contrário da PGE. Pelo veto. Pelo veto. Eu conversei longamente com o governador, falei do seu relatório, da audiência pública, do voto conjunto nosso, da resolução da CNJ, que o vosso competente Fernanda Murim incorporou. E o governador disse que, em vista do que eu disse, ele estaria fortemente inclinado a sancionar o projeto, apesar... E eu disse que tem o parecer da PGE, que sempre é assim, mas que nós tínhamos o parecer dos nossos constitucionalistas e jurídicos, e procuradores da Assembleia Legislativa, que também deveriam ser fortemente levados em conta. Até porque também não convinha ele vetar algo que foi unanimemente aprovado, no parecer de vossa excelência, com o apoio do presidente da casa... E o plenário também, né? E do plenário. Então, o governador me disse que, em vista disso, estaria fortemente inclinado a sancioná-lo, apesar do parecer da PGE. Era essa informação que eu queria partilhar. E elogiando a qualidade da nossa assessoria sempre. Obrigado, deputado Mim. Quando, vossa excelência, quando conversamos em plenário, eu cheguei a abrir diálogo com a Casa Civil, que é quem faz a avaliação dos vetos. E não houve óbvio isso ali por parte da Casa Civil. Na realidade, eles estavam condicionando a esse tal parecer da PGE, que, infelizmente, muitas vezes se coloca como obstáculo nosso aqui no Parlamento, não é de hoje. Inclusive, deputado Amorim, eu esclareci, eu esclareci ao governador que nós não tocamos uma linha nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal. E que a nossa discussão era sobre procedimento. E que ele, o governador, já tinha sancionado outros projetos sobre procedimentos, muitas vezes até da base do governo. Não, tem lei minha de... Não cabia... Alguns de vossa excelência... Deputado, tem lei minha de prioridade no atendimento e na... Procedimento. E de investigação e de... Exatamente. E de interprocessual. Então, não convém a ele tratar diferentemente projetos que ele próprio sancionou, que não eram sobre o CP nem o CPP, mas que eram procedimento. E ele também ficou atento que não seria de bom tom sancionar alguns sobre procedimento e vetar outros que o tema era... E tem outra questão, deputado Mink, que eu insisto na tese, não só de preservação do Parlamento Estadual, como a gente tem feito e praticado aqui, mas eu insisto na tese jurídica de que teoria geral de direito, teoria geral de processo, ele supera qualquer aspecto de competência originária. Então, não é nem o caso, porque não há nenhuma menção, nem alteração, a gente não pensa nisso e não pensou em momento algum de fazer qualquer avaliação ali de mudança, possibilidade de mudança no Código Penal, por exemplo, no CPP. Agora, considero que esse tipo de procedimento está no âmbito das normas gerais de direito, que a gente tem plena competência de legislar e defendo essa tese. Então, vou reforçar novamente com o governador, mas já fica o compromisso aqui, não sei qual será, e o governador é muito sensível a essas pautas, como foi nas anteriores, e tenho certeza que a gente, nessa diligência conjunto, e o deputado Fred Pacheco puder ajudar também nessa interlocução, eu acho que é bem possível. Até porque, em diálogo feito com a própria Polícia Civil, não só a Polícia Civil, que participou da audiência pública, e diz que já vem praticando alguns dos pontos que estão colocados na pauta. Inclusive, uma das questões, para encerrar aqui, que o governador questionou, me perguntou, é se isso não chocava com a questão do reconhecimento facial. Eu expliquei para ele de forma nenhuma que nós éramos favoráveis, o que a gente não queria era uma preguiça investigativa de ter uma fotocópia em preto e branco, em papel tirado da internet, e prender alguém por causa disso. E mencionei que a gente não era contra o reconhecimento, mas que o reconhecimento fosse feito nos termos do CNJ e complementado da forma que os delegados da Polícia Civil propuseram. O doutor Fernando Amorim acompanhou toda a audiência e incorporou, no vosso parecer, todas as sugestões dos dois delegados que estavam oficialmente representando a Polícia Civil no caso. aí o governador ficou tranquilo e achava que isso chocaria com o projeto tecnológico do reconhecimento facial que nós sempre somos completamente favoráveis a ele. Aí ele ficou mais tranquilo em relação a isso. Perfeito. Destacar a presença no corredor ali, deputado Alain Lopes, membro suplente da CCJ, que está ali confabulando, e destacar a presença também do contrabaixista André Neiva, um dos maiores músicos do Brasil, acompanha músicos renomados, é o maestro do Jorge Versilo, e consultor ad hoc da CCJ nas pautas de cultura também, nos pareceres. Então, agradeço a presença de todos. Se vocês se sugerirem também extraordinárias, eu fiz por conta disso, são 40 PL, mais de 40 PL sobre o tema da segurança nas escolas. Mas a gente pode fazer um apanhado também com sugestão de V. Exª, deputado Serafine, se tiver alguma alguma política específica, deputado Fred, também da gente continuar na pegada das extraordinárias, as ideias e sugestões estão bem-vindas. Agradeço a presença de todos, convocados para a próxima quarta-feira, está encerrada a sessão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.